Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Ela morreu? Vaso ruim. Dona Ivana esteve internada no hospital. Não quebra. De jeito nenhum ela vai estragar os meus planos. Uma mulher vingativa é capaz de tudo. Cuidado com as consequências. Mas como se atreve a vir aqui? Saia daqui imediatamente. Por que estou falando assim com a mão? Nesta sexta, seis e meia da tarde. Quinto capítulo de A Bona. Quinto capítulo de A Bona.